Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Hoje é o nosso último Top 5 de 2022. Na segunda que vem começamos mais uma série aqui no canal. Surpresa ainda, mas hoje vamos Top 5. E uma coisa que sempre me impressionou aqui no canal, né? Eu faço um vídeo sobre o Morrissey, sobre o Noel Gallagher, sobre Beatles, Legion Urbana e o 2. E o canal sempre tem muita visualização, né? Aí eu faço um vídeo sobre, sei lá, Rory Gallagher. Lógico, tem gente que gosta, conhece ou então quer conhecer o artista, curte o vídeo. Mas poucas pessoas assistem. Ou seja, eu falo sobre um dos melhores guitarristas da história. E de um modo geral parece que as pessoas não têm interesse em saber do que se trata, como é que é a obra dele, né? Pelo menos grande parte das pessoas. Mas tudo bem, vida que segue. Eu vou continuar falando sobre esses caras aqui no canal. Inclusive hoje, porque foi daí que eu tive a ideia de fazer esse Top 5. Ou seja, hoje eu só vou falar de artistas que poucas pessoas, ao menos aqui no Brasil, dão bola. Geralmente as pessoas lêem os nomes deles e... Ah, tá beleza. Tomara que amanhã o Luiz faça a discografia do Queen ou dos Beatles. Então, esse é o meu Top 5, de certa forma bem pessoal, sobre alguns dos artistas mais subvalorizados do rock. 5. Já que eu comecei o vídeo falando sobre ele, Rory Gallagher, grande guitarrista irlandês. Eu fiz um vídeo sobre o Rory no início do canal, lá no YouTube. Eu fiquei feliz por dois motivos. Primeiro porque eu vi que ele tem alguns fãs aqui no Brasil. E segundo porque teve gente que me disse que descobriu o Rory Gallagher através daquele vídeo, né? E o Rory foi uma grande influência pra muita gente, como Bruce Springsteen, The Edge, entre outros. Johnny Marr, claro. Verdadeiro Deus na Irlanda. O Rory gravou um dos melhores discos ao vivo da história. O Irish Tour, de 1974. E sabe quem disse que o Rory Gallagher era o melhor guitarrista do mundo? Sim, ele mesmo, o Jimi Hendrix. Por isso, ele está aqui no nosso Top 5 de hoje. 4. Mark Boland. O cara que criou o Glen Rock com a sua T-Rex, né? Grande banda de T-Rex. Pois é, todo mundo fala do David Bowie, mas o Mark Boland também teve a sua importância. O David Bowie, inclusive, nunca escondeu que imitou muita coisa do Boland. Que, infelizmente, morreu cedo demais. Se fosse vivo, até hoje poderia ser um dos grandes do rock. E, de fato, ele é cá pra nós. Até mesmo porque, em apenas 4 minutos, o rumo da música pop foi alterado por ele. Do monocromático ao Technicolor. Um sujeito com uma jaqueta de cetim escura, brilhante. Calça cor de mostarda ou uma guitarra Gibson Les Paul e glitter, muito glitter debaixo de cada olho. Em 1971, no palco do Top of the Pops. Um dos grandes momentos da história da música pop. Porque, dessa forma, nascia o Glen Rock. 3. Van Morrison, um dos meus compositores e cantores preferidos. Gravou grandes discos, como Astral Weeks, de 1968. Uma mistura azeitada de folk, blues, jazz e erudito. As suas letras impressionistas obedecem a um fluxo de consciência impressionante. Ele gravou também um dos melhores discos ao vivo da história. It's Too Late to Stop Now, de 1974. Poucas vezes um show ao vivo foi captado de forma tão quente quanto nesse álbum do Van Morrison. A sensação é de que o artista está fazendo amor com a plateia. Talvez estivesse mesmo. Fora os célebres versos, né? Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jesus morreu pelos pecados de alguém, mas não pelos meus, da música Gloria, né? Compostos por ele e imortalizados por tantos artistas como a Pat Smith. Dois, Steve Marriott, grande guitarrista inglês, grande compositor, grande gênio. Formou o Small Faces, banda hiper subvalorizada dos anos 60. Isso porque, infelizmente, nunca conseguiu atravessar o Atlântico e estourar nos Estados Unidos. Grandes discos e, ao menos, um disco clássico absoluto, né? É o Ogden's Nut Gone Flake, de 1968. O trabalho mais ambicioso do Small Faces. Já fiz vídeo, inclusive, sobre ele. A banda levou à psicodelia as últimas consequências. As seis primeiras músicas do álbum são perfeitas sem tirar nem pôr, com canções cruas e diretas. Já o lado B é conceitual, com faixas orquestradas e cheias de andamentos complexos. Um disco para ser escutado, do início ao fim. Depois do Small Faces, o Steve Marriott formou o Humble Pie, com Peter Frampton. Mas morreu, estupidamente, no dia 20 de abril de 1991. Ele chegou cansado em casa, acendeu um cigarro na cama, dormiu e morreu no incêndio, né? Um grande músico, certamente, se vivo fosse, estaria fazendo muita coisa bacana por aí. Um, Phil Linutz, baixista do Finn Lizzy, gênio do Finn Lizzy, que gravou discos emblemáticos, como Jailbreak, de 1976, com a faixa The Boys Are Back in Town, com o clássico riff de guitarra e o solo duplo, que influenciou tanta gente, tantas bandas, como Iron Maiden, claro. Tem também um disco Life and Dangerous, de 1978, que eu já fiz vídeo sobre, e é um dos melhores discos ao vivo da história. O Phil Linutz partiu dessa para melhor no dia 4 de janeiro de 1986. Causa da morte, falência cardíaca e pneumonia. Após oito dias em coma devido a uma overdose de drogas, ele andava deprimido, se sentia rejeitado, reclamou que não se lembraram dele para o Live Aid, de 1985. Pois é, viu como ele era, é subvalorizado, né? Mas a importância fica. Em 2005 foi inaugurada uma estátua de bronze, com a sua imagem na Harry Street, em Dublin, na Irlanda. Enfim, chegamos ao final do Top 5 de hoje, ao final dessa série de Top 5 desse ano, né? Hoje o tema foi artistas mais subvalorizados do rock, na minha opinião. Espero a sua opinião também nos comentários. Me ajude a fazer um volume 2 desse Top 5. E na segunda que vem, mais uma nova série aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau.